Olá meninos, o vídeo de hoje é um tutorial dessa unha que é o anel arte de oncinha rosa goiaba E eu vou começar com esse esmalte nude que eu já mostrei pra vocês em vídeo Eu vou aplicar uma camada em todas as unhas, menos na unha que a gente vai fazer a filha única Que é do dedo anelar Eu tô aplicando aí a segunda camada Enquanto a segunda camada vai secando, eu vou pegar o esmalte bianco puríssimo da Risqué Que é um esmalte branco e vou aplicar no dedo anelar fazendo a filha única Que é onde a gente vai fazer a uncinha Eu gosto de usar um esmalte branco porque ele dá mais destaque pro desenho, certo? Aí eu tô aplicando a segunda camada pra ficar um acabamento bem bonito E agora na terceira e última camada do esmalte nude A gente vai aplicar também pra ficar um acabamento bem legal nas unhas, tá? Vale lembrar que vocês podem fazer outras combinações, certo? Agora com o esmalte preto sépia ou com a tinta preta que foi a que eu usei A gente vai pegar com um palitinho ou um boleador ou um pincel, vocês escolhem E vamos começar o desenho de uncinha Pra quem não sabe, o desenho de uncinha é muito simples de fazer na unha, tá? Parece bem difícil, mas não é É só você fazer vários C's em várias gerações e tamanhos E vocês vão ver que dá um resultado maravilhoso Aí eu tô fazendo todo o desenho bem certinho E vocês tão vendo como é muito simples Eu indico que vocês façam com um palitinho ou algo bem fininho, tá? Pra o desenho ficar mais perfeitinho E pra finalizar a gente vai colocar essas bolinhas pretas pra dar um acabamento mais bonito também E voltando com o esmalte nude A gente vai preencher esses C's pra finalizar o desenho Que fica super combinadinho e dá todo o estilo pra um Agora com o extra brilho ou com o reparador noturno Que é o que eu tô usando da Risqué Que eu já falei dele pra vocês Nós vamos aplicar em todas as unhas Deixando por último a do dedo anelar Porque a tinta ainda tá secando e a cor do esmalte também E ficaram assim, tá? Agora com o palitinho e algodão e um pouquinho de acetona Nós vamos limpar essas unhas pra ficar bem certinho E é muito simples, é só fazer assim como vocês tão vendo E prontinho! Esse foi o resultado final Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo Ah, e não esqueçam de clicar em gostei, tá bom? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!